Oi pessoal, nós estamos encerrando o ano, a próxima semana é a última aqui do Congresso Nacional. Vai ser votada a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é uma lei que vem antes da Lei do Orçamento. E essa LDO, a Lei do Orçamento, elas não preveem a continuidade do auxílio emergencial. Isso é gravíssimo. O governo não apresentou nenhuma proposta ao Congresso Nacional para resolver o problema dos 60 milhões de brasileiros que recebem hoje o auxílio emergencial. O que vai acontecer a partir de janeiro? Eles falam tanto que vão gerar empregos, fizeram a reforma trabalhista, tiraram direitos do povo, pagam uma mixaria no trabalho intermitente, pagam uma mixaria no trabalho temporário, não registram os trabalhadores e, ainda assim, nós vamos chegar a 20 milhões de desempregados. O governo não faz absolutamente nada, seja para gerar empregos, seja para fazer com que o trabalhador e a trabalhadora possam suportar essa situação. Nós vamos continuar lutando pelo auxílio emergencial em 2021, porque senão será uma crise social sem precedentes. O PT não vai abandonar essa luta.